No vídeo de hoje tem o apoio do Skin Moking, o site que mais vale a pena na hora de trocar suas skins. O site já oferece pra você 30% de bônus no seu depósito, mas se você utilizar o cupom GUS, você vai receber mais 5%, totalizando 35% de bônus. Lembrando que você pode clicar em 5 conto grátis aqui e ao utilizar o cupom GUS, você aí vai ganhar mais 5 dolinho na hora da sua troca, mano. Você vai selecionando as skins e o seu bônus vai aumentando. Então vem pro Skin Moking que tá top demais, rapaziada. RMRs finalmente finalizados, meus amigos. E agora nós temos os 5 nomes que vão representar as Américas no Major de Paris da Blast. Também já temos os 8 primeiros nomes da Europa e também os 2 nomes Pacífico Asiático. Nesse vídeo de hoje eu vou dar aquele resumão total pra vocês do que foram esses primeiros RMRs, né. E também falar brevemente do RMR Europeu B que começa amanhã, mas de forma bem rapidão mesmo, né. Pra variar eu quero focar nos brasileiros que é o mais importante pra gente. Afinal de contas aí, né, nós conseguimos 3 representantes brasileiros nesse campeonato que é muito bacana. Infelizmente não tivemos o Imperial, mas por partes vamos comentar sobre cada detalhe no vídeo de hoje, demorou? Só antes, lembrando que tá rolando a caça aos ovão lá na Nest Store, meus amigos. Exatamente durante todo o mês de abril, vários ovinhos estão escondidos lá no site da Nestia. E quando você acha, clica neles pra ganhar um desconto especial na sua compra. Lembrando que também você pode utilizar o cupom PASCOA lá na sua compra pra ganhar ainda mais desconto. Várias promos tops vão rolar durante todo o mês de abril, meus amigos. Então corre pra não ficar de fora muita promo top na melhor e maior loja de skins do Brasil. Nest Store, link tá na descrição, meus amigos. Bom, começando com o RMR das Europa, né, meus amigos aqui, nós tivemos algumas surpresas interessantes, né? Que foram algumas zebras conseguindo passar pro Major que eu sinceramente não tava esperando muito não. Que são a Into the Breach, a Gamer Legion, a Bad News Eagles e Apex, cara. Esses 4 times aqui, eu sinceramente não imaginei que iriam conseguir pegar uma vaga no Major. Mas, mano, surpreendentemente conseguiram, principalmente a Into the Breach, que perdeu pra Navi, mas depois venceu aqui a Sprout, a VP e a B8 aí, né, na MD3 pra conseguir a vaga. VP que, inclusive, não passou, cara. Eles foram eliminados. Exatamente, eu acho que é a primeira vez na história que o campeão do último Major não conseguiu se classificar pro Major seguinte, velho. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer na história dos Major, na história do CS competitivo. Eu não sei o que que aconteceu lá, o que que desligou na VP, mas rolou várias polêmicas, inclusive, com o time. No meio do campeonato trocou jogador. Foi uma baita de uma bagunça, assim, mas a VP realmente me surpreendeu não conseguindo passar. Uma outra decepção foi a FaZe Clan, meus amigos, que também não conseguiu passar. Ela foi do 2-0 para o 2-3, sabe o que é? A FaZe agora vai jogar um tire break junto com outros times que vieram do RMRA e também times que vão vir do RMRB. Como vocês podem ver aí na tela, vai ser um total de seis times que vão disputar por mais uma vaga aí no Major da Blast. Então, a FaZe tem uma chance ainda de pegar. Vai disputar aí contra a Falcons, que é o time do QNS. Inclusive, fiquei muito triste de ele não ter conseguido passar. E também esse time da BH, que como eu falei, foi uma surpresa no campeonato. Não conseguiram passar, mas conseguiram vitórias interessantes contra a Mouse e VP nas MD1. Infelizmente, nas MD3 eles não conseguiram sucesso, mas é um time interessante, cara. E bom, dos times que passaram, os oito times que já conseguiram garantir vaga no Major da Blast, foram a Navi, a Finetic, como eu falei, Into the Breach, Game Legion, Bad News Eagles, Apex, OG e a Mouse aí para fechar a chave. Agora, nessa semana, nós teremos o RMRB, que vai dar mais oito vagas para o Major da Blast. Ele acontece entre os dias 11 e 15 de abril, vai durar essa semaninha aqui basicamente. E aqui nós temos mais alguns times interessantes, que para mim, meio que obrigação eles conseguiriam em vaga. Heroic, Cloud9, Ence, Vitality, Nip, G2, Astralis. Deu para perceber que esse RMRB vai ser bem mais disputado que o RMRA, a chance de uma zebra conseguir passar é um pouco mais difícil. Mas eu acho que times como Forze, Eternal Fire e Nine podem ser algumas zebras que podem tirar vaguinhas. A Big também pode chegar junto ali, Spirit, ou seja, mano, esse RMR vai ser bem mais interessante. Os jogos vão começar a partir das 5 horas da manhã, o Gal falou que vai fazer a transmissão. Eu não vou acordar cedo para assistir, mas quando eu estiver acordado e tiver jogo passando, eu vou com certeza acompanhar. Passando agora rapidamente pelo RMR da Ásia Pacífico, os dois times que conseguiram as vaguinhas aqui foram a Green Hound e a Demon Gols, cara. A Green Hound para mim era meio que obrigação eles conseguirem a vaga, né, já era meio que esperado que isso ia acontecer. Gosto da Green Hound aqui, eu fico feliz deles terem conseguido passar. E a Demon Gols pode ser até um nome meio desconhecido aqui, é uma tag que já jogou CS no passado, mas o atual time deles é a ex-IHC. Quem acompanha o canal tá ligado que a organização IHC enfrentou vários problemas, os donos foram presos e tal, acabou que eles realmente faliram. Então, a equipe buscou uma nova org e a Demon Gols os resgataram, cara. É uma logozinha bonitinha até, né, eu acredito que vai dar um sticker legal aí. Infelizmente, mais um Major que nós não temos, Tailu, cara, eles acabaram ficando pelo caminho, perdendo aqui para a Haryatom na Lower, depois de perder a partida de estreia para a Green Hound, mano. Mais um ano aí que stickers lindos não chegaram junto, né, bom para quem já tem sticker da Tailu, tá, mano, guarda aí que vai valorizar ainda mais. Partindo agora para o que interessa, vamos falar de RMR das Américas, né, meus amigos, dá aquele resumão. No primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre o RMR, as partidas de abertura já tinham rolado, né. Eu falei que ia tentar gravar vídeo dos outros dias, mas acontece que não deu, porque eu fui viajar, fui aproveitar o feriado, a verdade é essa. Mas eu acompanhei o RMR, cara, eu assisti todos os jogos aqui, os que eu não consegui ver ao vivo, vi clipe depois, assim. Então, eu tenho algumas coisas interessantes para falar, né. Bom, nesse Round 1, eu já comentei no último vídeo, vamos aqui nos concentrar, então, do Round 2 em diante, cara. Nós não tivemos nenhuma grande surpresa, não, nesse Round 2, né, todos os times que tinham que ganhar venceram. A única partida que eu tinha ficado mais de olho era 0-0 Nation contra a MIBR, cara, porque era um jogo interessante, né. Era aqui um jogo de eliminação e o MIBR conseguiu se sair melhor, velho, sem grandes preocupações, para falar a verdade, tá. Venceu por dois mapas a zero aqui, 16x4 na Anubis e 16x12 na Ancent. 0-0 Nation, que inclusive, não vou dizer que deixou a desejar, mas a gente esperava mais deles por conta do bom campeonato que eles fizeram na ESL Pro League. O que a gente viu nesse RMR aqui foi uma 0-0 meio apática, meio perdida até, de certa forma, né. Não conseguiram reproduzir o sucesso que tiveram lá na ESL Pro League. E, assim, né, coloca agora em xeque, deixa em aberto qual vai ser o futuro desse time, porque de agora em diante, né, já que eles não conseguiram passar por Major, meio que acabou agora as obrigações, né, os compromissos que eles vão ter até acabar o primeiro semestre aqui de campeonatos. Então, agora, tá em aberto para a gente ver se o Next vai realmente ficar na equipe, ou se mais algum jogador vai sair, se o Taco vai voltar. Então, assim, cara, inclusive, isso até cabe fazer um vídeo específico sobre a 0-0, que eu vou até fazer aqui, né, mais uns dias para frente, mas por partes aí, né. Já aqui no round 3 foi onde nós tivemos algumas confirmações de favoritismo e também algumas decepções, né. Bom, começando pelos jogos da High Seed, né, que eram jogos de classificação já para o Major, nós tivemos um sucesso muito bom da FURIA, que jogou aqui, fez um jogo apertado contra a Liquid, cara, mas ela conseguiu buscar uma vitória, principalmente aqui nesse mapa da Inferno, onde, mano, foi bem pau a pau mesmo, né, na Amirage não teve muita conversa não, a FURIA confirmou o favoritismo vencendo por 16x4, e já também garantindo a primeira vaga no Major do Brasil. No outro game de classificação, PEN contra Fluxo, eu nem tenho muito o que dizer, cara, a PEN aqui realmente foi absoluta, soberana, vencendo por 16x1 e depois vencendo por 16x8, cara, sem nenhuma preocupação também já garante uma vaga. Já na Lower, cara, nos jogos de eliminação, nós tivemos aqui a Paquetá vencendo a EG, que para mim foi uma excelente surpresa, cara, eu não esperava que a Paquetá fosse conseguir essa vitória e fiquei muito feliz de ver eles conseguindo, eu fico muito feliz pelo IEL e companhia lá na Paquetá, MIBR vencendo a Best aqui, foi um jogo mais apertado do que deveria, mas venceu por dois mapinhas a um, e a Nonz infelizmente eliminou o Flamengo, cara, F pelo Showtime no chat, rapaziada. E por último, a Complexity conseguiu eliminar a Imperial por dois mapas a zero, então vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre o elefante na sala, né. E a primeira pergunta que eu faço é, o que está acontecendo com a Imperial, cara, o que se passa lá dentro do time, né, porque realmente fica um pouco difícil de entender, porque assim, na partida contra a Team One, contra a Los One, eles passaram o carro, confirmaram que estão, assim, um grau acima da Los One, 16x3 e 16x0 na Overpass, 16x0. Essa vitória, com certeza, garantiu que o time viesse com um pouco mais de confiança jogar contra a Complexity, e essa confiança até que se provou real na primeira metade aqui da Overpass, né, contra a Complexity, velho. Foi 10x5, um lado TR muito bom da Imperial aqui, conseguindo vencer na trocação ali, abrindo bombas com destreza, um trabalho de granadas extremamente bem feito, mas quando eles foram pra CT, desligou. Desligou, desligou mais uma vez esse lado CT da Imperial, continua pecando, mais uma vez o time deixou a desejar em performances individuais, a parada do excesso de confiança mais uma vez aqui em alguns momentos, cara, algumas trocações que não precisavam ser feitas aconteceram, e a Complexity apenas se aproveitou disso e não teve muita complicação pra conseguir fazer um comeback em cima da Imperial e vencer por 16x13 o confronto, né. Foi nítido que o comeback feito pela Complexity mexeu com a Imperial, eles foram pra Nucky aqui um pouco fragilizados, assim, e isso se refletiu no placar. Quando a Imperial foi pra TR, até tentou buscar jogo, mas a Complexity conseguiu fechar por 16x12, sabe, e assim a Imperial está eliminada do último Major de CSGO. Eu sinceramente não esperava que isso iria acontecer, né, a Imperial pra mim vinha como uma das favoritas a pegar as vaguinhas no Major, e perder da forma que perdeu é até mais frustrante, porque a gente sabe que eles poderiam ter ganho, né. Parece que eu repito o mesmo discurso há meses já, né, eles podiam ter ganho, mas perdem pra eles mesmos. Pra finalizar, nós tivemos então as três últimas MD3 no Round 4 pra decidir quais eram os outros três times que iam garantir vagas no Major, e os times que conseguiram foram a Complexity vencendo o MIBR, o Fluxo vencendo a Paquetá e a Liquid vencendo a Nons, cara. Vamos começar falando da Complexity, velho, que time? Que time soberano, né, soberano é a palavra. Eles vieram melhor, cara, Hellzark brilhando muito, surfando pelo mapa, se você deixa esse cara à vontade pra jogar, ele vai te punir, mano. E foi isso que aconteceu, a Complexity venceu o MIBR sem grandes preocupações por dois mapinhas a zero, 16x6 e 16x12. O Fluxo venceu a Paquetá por dois mapinhas a zero, o primeiro mapa foi até mais pegado aí, 16x13 pro Fluxo, mas na Nons não teve muita complicação, não, a primeira metade foi pegada, mas a segunda metade o Fluxo venceu sem nenhuma preocupação. E o Liquid venceu a Nons, mas foi um resultado que pegou, né, meus amigos, porque a Nons assustou, venceu a que tirou a Ancent da Liquid, venceu por 19x16, mas a Liquid venceu a Nons sem grandes preocupações, não garantiu então também a vaga. Sendo assim, os cinco times que vão representar as Américas lá no meio de Paris são a FURIA, a PEN, a Liquid, Complexity e o Fluxo, cara. FURIA e PEN, pra mim, aqui, foram os grandes nomes desse RMR. Primeiramente, a FURIA fez o que era esperado dela, né, venceu aqui, passou, inclusive, pegando a vaga nos Legends, era o que a gente esperava que a FURIA fosse fazer. A gente tava um pouco com medo por conta do resultado que eles apresentaram lá na Blast, né, Mas é de acordo com o que o próprio Guerri até falou lá no Twitter, tá ligado? Eles têm ciência de que problemas existem, eles estão trabalhando pra corrigir, e a boa campanha que eles fizeram no RMR meio que demonstra isso já, né. Inclusive, cara, com uma performance individual muito boa do DROP, né. Ele, que era um dos nomes mais criticados, mais crucificados aí do time da FURIA, mostrou que ainda é um bom jogador, né, que ainda merece estar no time principal da FURIA, o que é excelente, né. E a PEN, cara, dispensa apresentações, mano. Junto da FURIA mostrou pra gente que a gente pode ficar mais tranquilo a partir de agora, de que a gente não depende só da FURIA pra ter um bom time brasileiro representando a gente lá fora, cara. A boa campanha que a PEN fez, absoluta, vencendo todos os seus adversários, mostra que eles estão, sim, bem preparados, né, para esse Major de Paris. E é por conta disso que eu acredito que eles têm chance até de passar pra próxima fase do Major, né, junto, inclusive, da FURIA, cara. Então, pode até ser que num futuro, num próximo Major, nós tenhamos novamente aí seis vaguinhas para as Américas, o que é muito bom. Inclusive, PEN e FURIA fizeram um baita de um jogo pra decidir qual era o time que ia pegar a vaga de Legends no RMR das Américas. E a FURIA se saiu melhor, vencendo por dois mapinhas a um. Mas, esse confronto foi interessante. Porque, assim, o que eu interpretei desse jogo? Assim, os dois times já tinham garantido vagas no Major, que é o mais importante. Os stickers estão garantidos. Então, eu acredito que eles aproveitaram aqui pra poder testar algumas coisas novas. Por exemplo, a FURIA picou overpass, coisa que eu nunca vi acontecer na história recente. Foi uma surpresa. E aí, a PEN picou vertigo, o que também não é muito normal, né? Tanto que os dois times perderam os seus mapas de escolha, né? A PEN jogou muito bem no overpass e a FURIA jogou muito bem na vertigo. E aí, na Mirage, cara, esse sim foi o grande confronto da partida. Porque esses times fizeram um baita de um jogo e a PEN sentiu um pouquinho ali de pressão. Eu acho que eles peidaram um pouquinho lá pro final do jogo. Quando eles buscaram um game contra a FURIA, quase que foi pra OT. Mas a FURIA conseguiu garantir o seu favoritismo, né? Então, tá falado aí, meus amigos. Sobre Complexity e Liquid, eu não tenho muito o que falar também, garantindo aí o favoritismo de pegar uma vaga. Fico triste da Complexity ter eliminado tantos times brasileiros desse campeonato. Mas, por outro lado, mostra que eles também estão vindo como um time bom pra talvez garantir uma vaga na próxima fase do Major também. Só agrega pra o que eu falei dos times brasileiros aí, pra também ali aumentar a nossa quantidade de vagas pro próximo Major, né? E, por último, mas não menos importante, vamos falar do Fluxo, que pegou a última vaguinha e venceu no Apaquetá. E eu sei que muitas pessoas vão comentar aí embaixo, e é uma parada que é real, cara. O Fluxo conseguiu passar pro Major muito por causa aí do seu matchup, né? Do seu bracket. Porque, assim, eles tiveram um pouco de sorte com os adversários que jogaram contra. Eles não pegaram nenhum time pedrada, por assim dizer. Não pegaram uma PEN, não pegaram uma Liquid, numa Complexity, uma FURIA da vida. Eles jogaram aqui contra a Yur, depois venceram aqui o time da Bestia. E aí venceram a Paquetá pra pegar a vaga. Obviamente, isso não é demérito pro time. Se eles conseguiram passar, é porque eles mereceram, né? Porque conseguiram vencer as partidas que jogaram. Mas, pra mim, pelo menos, ele é o time mais fraco dentre os times que conseguiram passar pro Major, entendeu? É o único time aqui que eu fico meio em xeque pra ver como eles vão desempenhar nessa primeira fase do Major, que começa lá em maio. Mas, de qualquer forma, fica o meu parabéns aqui pra esse time do Fluxo. Porque eu sei que eles também estavam com um pouco de pressão nos ombros de conseguirem passar. Afinal de contas, o investimento nesse time foi extremamente alto, né? Eu mesmo já fiz várias zoeiras aqui do time de milhões. Eles tinham que passar pra esse Major. Infelizmente, conseguiram, cara. Parabéns por terem conseguido, que é o mais importante. Num saldo geral, meus amigos, eu tô bem satisfeito com os times que conseguiram passar. Fico triste pela Imperial por a gente não ter o Falenzão aqui nesse último Major de CSGO. Como o próprio falou em entrevista pra Dust2, né? Ele queria estar no último Major de CSGO pra terminar bem. Eu acho que a gente sabe o que isso significa. Então, é muito triste não ter ele lá. Muito triste também a gente não ter nenhum representante daquela line lendária de brasileiros que venceram dois Majors pra gente. O único representante é o Zelão e ele não atua dentro do servidor, né? Ele que é o coach do Fluxo. Pelo menos nós temos ele lá. Mas, mano, eu não tenho como ficar triste com uma Pain e uma Fúria representando a gente lá, tá ligado? Eu fico até aliviado em saber que esses times têm muita chance de conseguir passar pra próxima fase do Major, entendeu? Então, mesmo tristes, nós estamos bem representados e eu estou bem satisfeito, tá? Bora agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos nesse Europa B aí. Vamos ver quais times vão conseguir passar pro Major também, né? E aí, na semana que vem, eu dou mais detalhes pra vocês. Comentem aí agora a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam desses RMRs aí. Então, no mais, é isso aqui pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa um likezão pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante pro crescimento do canal. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!